Oi, minhas estrelas, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos dar continuidade de maquiagem para o Halloween para você se inspirar aí, caso você venha a ser convidado para ir em uma festa de Halloween então você vai ter aí um mês inteiro de opções para você estar desfrutando das maquiagens e looks também, tá? Que eu estou tentando pegar várias peças que eu tenho aqui em casa e fazer aqui a nossa fantasia Todos os dias será um dia make e o outro dia será o look, né? Afinal de contas eu gosto de fazer separado para que vocês consigam ver tudo que eu estou utilizando, as dicas que eu trouxe e tudo mais Então se você gostou desse conteúdo, fica aí comigo até o final que eu tenho certeza que você vai amar E não fica parada não, já vem se inscrevendo e deixando o like ativando o sininho para não perder nenhum vídeo Então vamos para o vídeo Como vocês sabem, eu nunca abro mão da pré-maquiagem faço toda a lipeza, hidratação deixo minha pele no ponto para receber os próximos passos Agora eu venho fazendo aqui o contorno do meu rosto com corretivo mais claro, mais escuro batom para servir como blush e na sequência eu venho com a esponjinha já umedecida espalhando tudo para deixar bem uniforme Já essa parte aqui do olho está com base, gente porque eu achei melhor utilizar a base em cima desse corretivo porque ele chega mais próximo do tom da minha pele Esse momento de fazermos aqui o delineado e eu deixei todas as partes completas aqui para vocês apenas agilizei o vídeo e cortei os momentos em que eu estava pegando o produto mas caso contrário, deixei tudo para vocês inclusive os erros, as vezes que eu tive que arrumar demorou bastante, gente, para fazer porque esse delineado é um pouco mais difícil que o de ontem por ele ser mais fino porque quanto mais grosso aí você vai errando, vai arrumando, vai errando, vai arrumando e como esse era fino nesse caso, apenas com o corretivo mesmo para arrumar no de ontem foi com o próprio delineador na maioria das vezes eu consegui arrumar aqui é o momento, né, que eu estou arrumando aqui para deixar ele bem alinhadinho porque, gente, não tem como fazer o traço e ser preciso, né eu até hoje nunca consegui assim é raro eu conseguir e então eu vou arrumando aqui tudo que eu borro com o corretivo mais claro essa parte que ficou ali parecendo uma bolinha, gente é muito difícil de descobrir porque no espelho em si não dá para perceber muito mas olhando na câmera dá e é difícil para ver na câmera por conta da ringue, né que fica no nosso olho e tal mas ainda bem que eu consegui identificar antes de finalizar a maquiagem, né já imaginou? finaliza e quando vai ver está com essa pontinha ainda mais que vocês sabem que eu estou sem espelho, né e, gente, vocês viram eu estava mostrando a vocês a diferença de um olho para o outro no finalzinho do outro olho ficou um pouco mais larguinho e eu achei bonito, gostei então eu resolvi fazer do mesmo jeito desse outro lado para deixar igual com base no pincel venho aplicando aqui na parte inferior do delineado e superior dos cílios, né da pálpebra no meio mesmo, gente nessa região onde vocês estão vendo trazendo sempre para o início do olho e para o finalzinho também passando com a mão muito levezinha para não deixar marcado, né porque essa pelezinha do olho ela é um pouco mais fina então se você passar com força puxando ele para a lateral ele vai marcar e fazer tipo uma dobrinha agora, gente, olha só o meu truque para fazer a sombra vermelha do olho eu peguei o batom o diluidor coloquei um pouquinho dos dois misturei e ficou perfeito, gente ficou bem emoliente gostei bastante não só para a linha d'água, né também para fazer aquele tracinho que é tipo uma setinha, tá então eu fiz a parte superior como se fosse meio oval, né e dando sequência na parte de baixo como se ele estivesse entrelaçado nesse delineado e ficou muito bonito e dessa vez eu resolvi fazer diferente primeiro fazer o traço por mais fino que ele fique, tá e depois vim arrumando deixando ele mais visível, né e, gente, esse pincel foi a minha irmã que me deu e é o melhor pincel para fazer esses delineados mais minuciosos, gente porque por ele ser um pincel com a ponta bem comprida e bem fininho ajuda bastante para fazer esse processo porque se fosse a pontinha do próprio delineado eu não iria conseguir porque ele deixa mais grosso porém, nada que o corretivo mais claro não resolvesse mas iria dar muito mais trabalho, né agora é só vir fazendo aqui no finalzinho a setinha e, gente, eu confesso que essa seta não ficou nada parecendo uma seta eu tive que vir arrumando depois mas aí eu deixei essa parte mesmo ilustrativa para vocês verem como foi que eu fiz e depois que eu fiz esse lado eu arrumei o outro olha só a diferença, gente como fica, né quando a gente arruma a sobrancelha como vocês viram eu ainda não tinha arrumado eu vim com o meu químio minha máscara de cílios encolou alinhando os fios e agora com a tesoura eu cortei me falem aí se vocês fazem no salão a sobrancelha de vocês ou se vocês dão um capricho na casa de vocês aqui em casa eu mesma dou o capricho na minha sobrancelha sempre foi assim agora é um delineado na parte inferior gente, esse delineado na parte inferior hoje eu consegui fazer sem muito trabalho o delineador ele estava bem emoliente então eu consegui fazer sem sofrimento sem muito sofrimento na verdade e aqui a parte finalzinha do olho é só fazer um traço puxar e depois você vai apenas encorpar essa parte aí do final deixar ele mais grossinho para ficar bem mais visível e o que você fizer de errado não esquece corretivo na mão sempre e assim gente eu confesso para vocês que esse finalzinho aqui ele iria ficar bem mais fino conforme eu estava planejando mas quando eu fiz o outro olho eu acabei errando ficou um pouco mais grosso e eu gostei do resultado então eu resolvi fazer do mesmo jeito desse lado aqui agora arrumando porque essa parte também não ficou 100% correta e gente como eu falei para vocês esse pincel aqui é vida olha só como ajuda bastante para fazer o processo de arrumar até mesmo o delineado em si é lógico que no finalzinho eu passo a cola de cílios como eu já ensinei a vocês em um outro vídeo inclusive eu postei ele no Instagram no Reels esse truquezinho para deixar a ponta do pincel mais fino e assim me ajuda bastante esse truquezinho aí ó o momento que eu já tinha deixado ele mais grossinho agora fazendo o puxadinho para fazer aquele zigue-zague eu não sei o nome desse negócio mas é praticamente isso você vai puxar um pouquinho depois você vai puxar para o ladinho levando para o final do delineado e sempre a pontinha do final é um pouco mais fina tá para ficar destacado mesmo desse outro lado né no mesmo olho eu fiz um tracinho meio reto depois eu puxei para o lado do nariz e depois como se fosse para o delineado né porém é próximo da bochecha gente agora fazer tipo um x um z não sei nem o que é isso na verdade e depois eu só vim mesmo deixando ele mais escuro tá porque ele estava bem clarinho e eu deixei ele mais escuro depois no finalzinho vocês vão ver eu só tirei essa parte gente porque não havia necessidade porque o que eu queria mesmo que vocês vissem era o processo fazendo agora utilizei aquela sombra lembram que eu fiz com vocês aqui então olha só que show que ficou né ficou bem forte assim bem visível eu gostei bastante máscara de cílios em cima e embaixo nos cílios né e então gente olha só eu gosto eu até deixei aqui para vocês verem essa parte que eu gosto de passar nos cílios inferiores porque os meus cílios inferiores eles são muito grandes então eu passo a máscara de cílios e depois eu venho com a própria máscara de cílios mas por baixo dos cílios aí ó para deixar ele bem maior olha só chega vai repuxando aqui essa partezinha gente fica muito top porque ficou bem visível né afinal de contas eu já tenho esses cílios grande agora o restinho da minha base da ruby rose em todo o rosto para deixar bem uniforme iluminador e agora aquele batom para ficar com aquele bocão que eu já tenho né na verdade só marcar mais e assim gente esse batom é vida eu amo ele ele tava só no pó mas eu ainda consigo resgatar não sei de onde eu tiro o produto e aqui a máscara de cílios gente gosto de passar para deixar bem visível os pelos da sobrancelha como vocês sabem não tenho muita sobrancelha então eu tenho que me virar nos 30 aí o momento de estar arrumando o cabelo eu deixei esse processo para vocês verem porque foi diferente tá eu não peguei a mecha coloquei a chapinha e fui até o final eu tive que vir fazendo aos poucos assim como vocês estão vendo é assim gente aqui finalizado sem os cílios quando eu colocar vocês vão ver a diferença que faz os cílios na gente então meus amores esse foi o vídeo de hoje espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem não penso que acabou por aqui não tá ainda falta colocar os cílios e colocar um sanguinho falso aqui na boca que eu vou colocar mas esse daí eu entrego a vocês amanhã então é isso muito obrigada pela sua companhia no cabelo hoje eu fiz apenas uns cachos aqui na frente como eu vou deixar aqui para vocês verem e assim gente só isso o penteado mesmo eu vou trazer no look junto com o look tá então espero muito que vocês tenham gostado na capa eu já vou estar com os cílios tá para vocês verem como ficou e é isso um beijão e até o próximo vídeo